Abertura Eu estava em um lugar especial Que Deus fez para mim Ser padre de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenas Eu estou frios e inseguros ainda Mas não doido o meu coraçãozinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de amor Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele ganha, fez nascer Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele ganha, fez nascer Pois Ele ganha, fez nascer Amém Amém Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus tofios e inseguros ainda Mas não doido o meu coraçãozinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele ganha, pois Ele ganha, fez nascer Eu sou um milagre da vida Eu sou um milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele ganha, pois Ele ganha, fez nascer Pois Ele ganha, fez nascer Amém Amém Amém